Olá crocheteiras e crocheteiros aqui do canal Toque de Crochê. Venho eu com mais um vídeo pra vocês. E hoje o nosso vídeo é o vlog do primeiro dia de aula com a Toque de Crochê. Vem comigo, se liga depois da vinheta que eu vou te explicar tudinho. Não repara minha cara, cuida, presta atenção. Bom, deixa eu contar pra vocês. Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, lá no Instagram, lá no TikTok. Eu comentei que a gente vai iniciar uma turma. Eu, juntamente com a minha sócia, vamos iniciar nossa primeira turma de crochê pra iniciantes. E hoje, dia 2 de agosto, terça-feira, vamos iniciar nossa primeira turma. Então, se liga, porque hoje eu vou te mostrar tudinho. Agora são exatamente 7h30 da manhã, o curso se inicia às 8h30 e estou nos preparativos para nossa organização. Eu tenho que estar lá no espaço às 8h da manhã, ou seja, deu meia hora pra me arrumar correndo, organizar tudo. Levar material, vou levar o material, levar agulhas pra emprestar, né, caso as alunas não levem. Ó, agulha, carregador, levar linha. Cada uma, cada aluna, né, no caso, são iniciantes. Claro, né, curso pra iniciantes. Então, cada aluna, elas já sabem qual material pra levar e a linha que já tá incluso no material, de acordo com a mensalidade paga. Então, acompanha aí que eu vou me arrumar e vocês vão ficar por dentro de tudo, tá bom? Volto daqui a pouco, explicando mais um pouquinho. Prontinho, já me arrumei aqui no básico. Carlinha também já tá arrumada, que ela vai comigo me acompanhar. Já deixei quase tudo arrumado, já tá tudo arrumado, né, no caso. Aqui estão todos os materiais de uso, caderno, agulha. Então, eu mostro mais lá, porque já são oito horas e eu já tinha que tá lá. Tô com minha roupinha simples aqui mesmo, ó, de mulher empreendedora, empoderada e independente. Tô de leg, chinelinha havaiana mesmo, cabelo amarrado pra trás, porque meu cabelo tá lavado, tá só bagaço. Fazia tempo que eu não gravava, assim, um vlog pra vocês desaprendirem, tá? Confesso que eu desaprendi, mas tô voltando às origens, tá? Então, se liguem, porque eu vou gravar tudo sobre a aula e até daqui a pouco. Vou fazer aquela transição que eu bato aqui e apareço lá. Então, ó, três, dois, um. E cheguei por aqui. É bom, né, esse poder da transição que a gente está no tempo, tá no outro lugar, né? Pronto, cheguei aqui no local do curso. Estou aqui com a minha sócia que tá ali, ó, fissurada já, ó, super atenta, botando os nomes nas nossas agulhas, porque vamos emprestar, né, pras alunas que não compraram ainda. Estamos aqui colocando nossos adesivinhos. Estamos no espaço, deixa eu mostrar pra vocês. A Carla também já tá aqui, ó. Nosso espaço, por enquanto, é esse, né? Temos confirmadas duas alunas, porém, não sabemos se elas duas vêm hoje. Uma falou que só pode vir dia nove, porque tem compromisso hoje. E as outras duas, que provavelmente apareçam, né? No caso, seria o três. Provavelmente apareçam, tomara que venham. Estamos aguardando. São oito horas e quinze minutos e vai dar tudo certo. Ali tem alguns amigurumis, que eu vou mostrar como que se faz em cada parte que se encaixa os pontos. Aqui tem um cropped, tem alguns chaveiros também. E aqui tá a nossa mesa. Trouxe algumas revistas com gráficos, agulhas de várias numerações diferentes e caneta pra anotação. Aqui na sacola tem mais um material, né, que eu vou mostrar a diferença dos fios. Fios de algodão, fios de seda, fio normal e assim vai. Né, então aqui estamos terminando de nomear nossas agulhas pra já já dar início ao curso. E é isso. Daqui a pouco eu mostro mais um pouco pra vocês, tá? E deixa eu falar pra vocês, deixa eu aproveitar, deixa aqui, né? Essa aqui é a revista que eu usei pra fazer aquele ojá de três metros, tá, gente? Ó, esse aqui é o gráfico que eu usei no ojá, tá? Muita gente tá me perguntando de onde foi que eu tirei o gráfico. Tá aqui, foi dessa revista, tá? Capa Almanac Crochê, trinta barrados. Ele é de barrados de pano de prato, porém, eu peguei esse gráfico e transformei no ojá. Eu fiz uma quantidade na frente, né, medindo de 20 a 25 centímetros, mais ou menos, ou menos, nem lembro. Foi de 18 a 20, mais ou menos. E subi os três metros fazendo esse detalhe da flor. Aí, eu fico contando cada quadradinho desse e fazendo os pontos vazados que vocês viram lá no vídeo. Então, é isso. Mostrei, quem quiser printar, ó, eu vou deixar um tempo aqui na tela pra vocês printarem e fazerem o ojá. Porque só Deus sabe quando é que eu vou conseguir fazer a videoaula dele, tá, gente? Ó, printem aí a tela. Cada bloquinho desse com X são dois pontos altos dentro de um espaço vazado, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar no direct do Insta ou aqui mesmo nos comentários do YouTube que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? E vamos lá aguardar as alunas chegarem. Já, já, eu converso mais com vocês. E vamos lá aguardar as alunas chegarem. Prontinho, minha gente. Já estou em casa. Primeira aula de crochê pra iniciantes concluída com sucesso. Mostrei um pouquinho pra vocês das aulas, né? Da aula de hoje. Técnicas que usamos. Conhecendo correntinha, ponto alto e formalizando o gorro, né? Porque a primeira peça que eu tô ensinando é o gorrinho do Chaves. Então, se você já quer fazer o gorrinho do Chaves também, corre aí do meu perfil. Tem a playlist vídeo-aulas. E nessa playlist vídeo-aulas tem lá no topo o gorrinho do Chaves, parte 1, certo? Eu garanto que você aí do outro lado também vai aprender a fazer. As alunas de hoje, iniciantes assim do zero mesmo, sem saber nem pegar na agulha, minha gente, já formalizaram a sua primeira peça. Aprenderam a correntinha, aprenderam a colocar o ponto alto na correntinha e finalizar a peça com o ponto baixíssimo. E logo em seguida, elas aprenderam a botar em prática na primeira peça delas, que é o nosso gorrinho do Chaves. Então, vocês viram aí que elas estavam lá no manuseio, estavam com dificuldade e logo concluíram. A capa, vocês viram também que são elas aí, ó, bem sentadinhas, atentas, prestando atenção na aula. Eu não filmei tudo pra não tirar o foco delas, né? Mas elas se garantiram, viu? Logo no finalzinho do curso da semana que eu for gravar novamente, vocês vão ver o primeiro ponto delas pra o de agora que elas já estão fazendo, viu? Vou mostrar a evolução sim. E detalhe, elas não vão ter só o acompanhamento presencial de toda terça-feira, não. A gente criou um grupo no WhatsApp, né, que eu vou estar fazendo um acompanhamento pra qualquer dúvida e dificuldades que elas tiverem, né? O grupo são com seis alunas, né? Na turma de terça-feira são seis alunas. Porém, hoje, só duas estiveram presentes porque as outras quatro tiveram compromisso ou não efetuaram a matrícula. E assim, a gente vai no recorrer do tempo, né, no recorrer do mês, finalizando a nossa primeira turma. A primeira turma de terça já tá concluída, né? Pra quem tem interesse em morar aqui em Fortaleza, próximo aqui do meu bairro, pode entrar em contato no WhatsApp lá no Instagram, certo? Você entra no Instagram Kelly Silva Toque de Crochê. Tem o link e você vai direto pro WhatsApp e garante sua matrícula, tá? O curso, não sei se eu expliquei no início do vídeo, mas o curso pra iniciantes tem a duração de cinco meses, certo? A gente iniciou agora em agosto, vamos finalizar em dezembro. E no final do mês, no final do curso, né, no final do curso dos cinco meses, Elas vão receber um certificado com a logomarca da Toque de Crochê, que elas já podem usar o crochê como renda extra, né? Elas, nesse decorrer dos cinco meses, elas vão aprender técnicas, botar em prática, formalizar peças, não somente gorrinhos, mas sapatinho, biquinho, que elas quiserem se especializar, eu estarei disponível a ajudar, né? Eu, juntamente, com a minha sócia, a Erika, tá? E aí, assim, a gente vai dando um ensinamento no grupo do WhatsApp, a gente vai dando passo a passo de como usar o crochê como renda extra, né? E olha o que eu falo pra vocês, crochê não é só pra gente velha, não, não, não. Na turma de hoje, tem um adolescente, certo? Tem um adolescente, a mãe dela já faz crochê, só que por conta que a mãe dela tem bastante encomenda, trabalha com outras coisas, assim como eu, né, na correria da vida, sou professora, sou mãe, sou artesana, sou faxineira, sou tudo, a mãe dela também é multifunções, então, a mãe dela não tem tanto tempo pra ensinar, então, a mãe dela preferiu pagar o curso pra que eu a ensine, pra que ela bote em prática o crochê também, pra ajudar a mãe nas encomendas, né? E assim, a nossa aluna hoje vai aprender, vai botar em prática e logo, logo vai estar montando a loja de crochê com a mãe dela. E a gente só prospera, viu? Crochê não é só pra velho, não. Bota isso na tua cabeça, que a nova geração também pode fazer crochê, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Se você quer acompanhar tudo o que aconteceu no curso, corre lá no Instagram, corre no Kawai, corre no TikTok, que todas as plataformas digitais aí eu tô. É só buscar esse arroba aqui, ó, arroba Kelly Silva Toque de Crochê, que vocês me encontram rapidinho. E se quiserem se matricular no curso, não esquece, me chama no WhatsApp, que tá no link da bio lá no Instagram. Garanta tua vaga, temos turmas pra quinta-feira abertas já, viu? Vagas abertas pra turma de quinta-feira. E eu aguardo você. Você que mora aqui perto, não perde a oportunidade de aprender a fazer crochê, minha amiga. Vem ganhar uma renda extra com o crochê, que eu tenho certeza que tu vai se garantir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!